Olá, eu sou José Luiz da Silva, conhecido como José Luiz, aqui da Loja de Pianos. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre um piano usado, como avaliar um piano usado, pelo menos uma avaliação prévia, é lógico que a avaliação final sempre é importante que seja feita por um técnico, mas você pode tomar alguns cuidados em relação ao piano usado. Então, por exemplo, esse daqui é um piano Bluthner, usado, década de 50 mais ou menos, ele passou por algum processo de restauração na parte de madeira, e o teclado dele ainda é de marfim, então se a gente olha só o piano externamente, então você tem que ter sempre uma coisa que você não sinta que aquele piano foi maltratado, foi maquiado, então aqui, por exemplo, está uma coisa limpa, é um instrumento limpo, ele está em uma forma natural de acabamento, ele está em um semibrilho, a banqueta faz conjunto com ele, às vezes pode não fazer, às vezes pode ter banquetas diferentes, porque essas banquetas quebram, então a pessoa pode ter uma banqueta de cor diferente e tudo mais. Mas o importante, avaliando o piano, é você sentir que ele é um piano que está, mesmo que se ele estiver desgastado, o verniz, que ele está com uma consistência boa. Esse daqui foi recuperado o móvel dele. Vou abrir a parte interna, para a gente dar uma olhadinha, e eu vou tirar as tampas, que normalmente é muito simples, os pianos, quando você levanta essa tampinha, esta tampa da frente, que é muito importante de se tirar, ela tem uma tramela de um lado e uma do outro, onde a gente faz assim, faz assim, ela vem para a frente, você segura ela e a tampa está fora. Aí se coloca com cuidado em algum lugar, e aí você vai ver a parte mecânica. Se for fácil no instrumento que estiver olhando, olha assim também, tira essa peça, que é de encaixe também, coloca com cuidado. Então aqui você pode ver um piano usado, passou por uma revisão interna, mas o que você tem que sempre encontrar num piano usado, é um equilíbrio de tudo. Nunca algo que está tudo torto, tudo deformado, cores diferentes. Então sempre tem que ter um equilíbrio. Depois a gente pode fazer uma comparaçãozinha de um piano que nunca foi mexido, só para perceber como as coisas às vezes não estão tão no lugar assim, mas quanto mais no lugar tiver, é indicativo que o piano foi bem cuidado. E outra parte, aí você olha, detalhe de corda, se tem corda oxidada, muito enferrujada, e o teste de sonoridade, onde você vai, pelo menos, se você não souber tocar, pelo menos tocar nota por nota. Vou voltar. Aqui tem uma corda que foi trocada, então essa corda foi trocada e já cedeu. Então ela está me mostrando aqui que ela está desafinada, então ela vai ter que ser subida, mas é porque ela é nova. Então mesmo que você não toque, se você fizer esse teste, pelo menos você vai ver se está tudo funcionando. Estando tudo funcionando, já é um ponto positivo. sempre que você encontrar notas no piano, nesse estágio, que é uma desafinação mais agressiva, então isso é indicativo, ou que a corda foi trocada, e se ele estiver generalizado assim, é muito provável ele ter um problema de cravelha, um problema de sustentação de cravelha. O piano, por mais que ele fique anos sem afinar, ele nunca chega a desafinar tão contundente assim. Ele desafina, mas não chega a ficar uma coisa assim tão agressiva. Outra peça que a gente abre para olhar o piano é essa parte de baixo do instrumento, que também normalmente tem uma alavanca, ou aqui no meio, ou nos cantos, e essa tampa irá sair também. E aí, qual o motivo de abrir essa parte? Porque você vai ter acesso à tábua harmônica, condição de corda na parte de baixo, sistema de pedal, então você consegue ter um acesso estrutural do instrumento, além de poder ver por trás do instrumento também. Se você quiser, se afasta o piano, olha por trás, para você detectar rachaduras, qualquer problema de peça quebrada no sistema de pedal, ou até mesmo de cordas quebradas, oxidação mais grave. Então, essa é a função de você abrir um instrumento por inteiro e conseguir fazer uma melhor avaliação. Mas, como eu disse, uma avaliação final estrutural e de qualidade do instrumento, é sempre bom contar com a ajuda de um técnico de confiança. Ok? Aí, sempre fique atento a como você desmontou para poder montar de volta, senão a pessoa que é a dona do piano pode ficar brava se você depois não conseguir montar o piano de volta. É tudo muito simples, tudo de encaixe, normalmente. Existem pianos mais complicados, mas, na maioria das vezes, eles não são tão complicados. Encaixou. E a outra aqui. Tampa firmou. Está no lugar. Obrigado.